Antes você dizia que me amava, agora tudo acabou. Diego Santiago Você falou Que o amor entre nós dois Era o mais perfeito E nunca ia ter fim Mas agora você mudou Cadê o amor O amor Que você prometeu Nunca ter fim Você brincou Com os meus sentimentos Jurando amor Pra todo o tempo Eu até pensei E tudo era verdade E suas promessas Foram tudo falsidades Mas agora você mudou Cadê o amor Cadê o amor Que você prometeu Mas agora você mudou Cadê o amor O amor Que você prometeu Você prometeu Nunca ter fim GMJ Produções GMJ Produções Essa é moral Você brincou Com os meus sentimentos Jurando 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 Amor Com os meus sentimentos Pra todo o tempo Eu até pensei Eu até pensei Com os meus sentimentos Que você prometeu Mas agora você mudou Você mudou Cadê o amor O amor Que você prometeu Mas agora você mudou Cadê o amor O amor Que você prometeu Que você prometeu Você prometeu Nunca ter fim GMJ Produções Essa é moral Não vou viver mais com você Com você Com você Vou procurar uma nova vida Você nunca me deu valor Você nunca me deu amor Você nunca foi decidida Você nunca me deu amor Você nunca me deu amor Você nunca me deu amor Quando a gente começou Quando a gente começou Você me prometeu O céu e a terra Você jurou sempre me amar E nunca se separar E nunca se separar E viver pra vida eterna Mas agora você mudou Mas agora você mudou Tô te achando muito diferente Me fala Me fala o que aconteceu Porque o teu amor Morreu Exige uma explicação Eu não vou viver mais com você Eu não vou viver mais com você Eu não vou viver mais com você, vou procurar uma nova vida Você nunca me deu amor, você nunca me deu valor Você nunca foi decidida, decidida E quem conhece essa música, canta aí com o Diego São Tiago, pra você escute assim E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa, encostar tua boca em minha boca e não poder Beija lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um ar, ói Me contar que um dia já se apaixonou por alguém E se esse dia aí, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Pra você escutinha dois Diego Santiago GMJ Produções Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que um dia já se apaixonou por alguém E se esse dia aí, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Te amo Beijo a minha boca, eu me trevo tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco Ela é casada e quer se separar Então deixe seu marido, vem me procurar E eu sei o que vou dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Eu sou teu defensor e vou te proteger Perdeu o pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha Você não soube aproveitar Perdeu o pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que vou dizer Você bate em uma gatava E ela sabe o que vai fazer Falei que beija a minha boca e eu me entrego tudo E ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco Ela é casada e quer se separar Eu sou teu marido, vem me procurar E eu sei o que vou dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Eu sou teu defensor e vou te proteger Perdeu o pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha Você não soube aproveitar Perdeu o pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que vou dizer Você bate em uma gatava E ela sabe o que vai fazer Canta aí, vai! Perdeu o pai Agora ela é minha Perdeu o pai Você deixou ela sozinha Você não soube aproveitar Perdeu o pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que vou dizer Você bate em uma gatava E ela sabe o que vai fazer Você me dá uma flor E eu te entrego todo o meu coração Pra provar o meu amor que eu sinto por você Diego São Tiago Eu quero seu amor agora Não há saudade depois A minha pelo mundo afora Antes que o fim Pare entre nós dois Eu quero sua companhia E a minha na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separei Em qualquer distração Quero flores em vidas E sorriso a me iluminar A lágrimas desperdidas Não estarei por perto Para de chegar Para de chegar Eu quero viver Ver a vida Quero flores em vidas Em vidas floridas Do jardim do amor Do nosso amor Eu quero seu amor Agora Não há saudade depois Não há saudade depois E a minha pelo mundo afora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separei Em qualquer distração Quero flores em vidas E sorriso a me iluminar A lágrimas desperdidas Não estarei por perto Para de chegar Eu quero viver Ver a vida Quero flores em vidas Floridas E o jardim do amor Eu quero viver Ver a vida Quero flores em vidas Floridas E o jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Diego São Diago Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Aquele palhaço Que sabe te dar amor E o que é preciso pra te convencer Te dou a prova Te dou a prova de quem já te ama Olá Que dou casa, dou comida Te entrego a minha vida Faz tudo pro seu nome Faz tudo pro seu nome Só não lago minha bebida Há muito tempo E o que é preciso pra voar E o que é preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer É só dizer Só não lago minha bebida Faz tudo pro seu nome Faz tudo pro seu nome Só não lago minha bebida Tendo um céu para voar Comprar um carro, vender meu gado Deixar meu violão, jamais eu deixo Não deixo não, Diego Santiago Ela me fez comprar um carro Logo que eu amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina inocente Então não aguentei e falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pinhão, ouvir modão Meu violão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró Ouvir modão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina inocente Aí não aguentei e falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pinhão, ouvir modão Meu violão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró Ouvir modão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não, não tem amor que vale isso não Seus lábios têm sabor de mel Por isso eu te amo Diego São Tiago Você me prendia a sua casa e não te vi Batei uma saudade Ah, eu não te esqueci, nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte, então insisti Até que valeu a pena Foi dessa vez eu consegui Gosto quando ouço dizer Meu cantor preferido A isso mexe comigo Me deixa sem ação Na contramão Meu peito queima, feito brasa Queimando em desejos Lembrando dos teus beijos Me afogo que solidão Canta aí, vai! Eu te vi, tava maravilhosa como eu imaginei Eu te vi, olhando em meus olhos Assim eu sonhei Eu te vi, tremei meu corpo todo Eu me senti no céu Eu te vi, vontade de beijar Teus lábios todo de mel Não confia não Diego São Tiago Eu gosto quando ouço dizer O meu cantor preferido A isso mexe comigo Me deixa sem ação Na contramão Meu peito queima, feito brasa Queimando em desejos Lembrando dos teus beijos Me afogo em solidão Eu te vi, tava maravilhosa como eu imaginei Eu te vi, olhando em teus olhos Assim eu sonhei Assim eu sonhei Eu te vi, tremei meu corpo todo Me senti no céu Eu te vi, vontade de beijar Teus lábios todo de mel Eu te vi, tava maravilhosa como eu imaginei Eu te vi, eu te vi, olhando em meus olhos Assim eu sonhei Eu te vi, tremei meu corpo todo Me senti no céu Eu te vi, vontade de beijar Teus lábios todo de mel Eu te vi, tô maravilhosa como eu imaginei Eu te vi, tremei meu corpo todo Me senti no céu Eu te vi, vontade de beijar Teus lábios todo de mel Eu te vi, vontade de beijar Eu nem te queria De repente tudo foi mudando Uma força, uma voz me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Eu sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Seu amor é meu E meu amor é seu Diego Santiago E no começo era só ilusão, fantasias Você não me desejava E eu nem te queria De repente tudo foi mudando Uma força, uma voz me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Eu sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Seu amor é meu E meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Completamente teu E seu amor é meu Seu amor é meu E meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Eu sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Seu amor é meu E meu amor é seu Eu tô perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as regras E vai doer Eu sei que vai machucar Vai doer menos Se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver Até vi um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Num oscilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho debaixo do chuveiro Ninguém viu nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu não vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha metade do que eu faço É só questão de tempo que isso vai passar Se é pra chorar eu choro Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver Paguei pra ver Até vi um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Procurei fogo, chamei o perigo Num oscilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho debaixo do chuveiro Ninguém viu nem vai ver meu desespero Mas saiba que esse gosto eu não vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho debaixo do chuveiro Ninguém viu nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu não vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha metade do que eu faço Isso é questão de tempo isso vai passar Se é pra chorar eu choro Vamos embora o sucesso não para O sucesso continua Tieto e Santiago fazendo Uma grande lambada pra você discutir Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo por favor Se não meu bem eu vou chorar Volte meu bem Volte meu bem Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Quero mais amor, eu quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Como menina, preciso do teu amor Eu quero de toda maneira sentir teu calor Venha depressa, boquinha ou pra perto de mim Não seja meu bem, malvada, não me faz assim Dói, 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 dói O meu coração dói por você Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Isso é Diego, só de algo, meu irmão Curte aí Sara, ô Sara Nada me fará eu te deixar Sara, ô Sara Viver a vida sem você não dá Canta aí, vai, sim, vai Sara, ô Sara Nada me fará eu te deixar Sara, ô Sara Viver a vida sem você não dá GMJ Gostões 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 Gostões